A entrega do material começou nesta segunda-feira em todas as escolas da rede municipal. Na escola municipal Antônio Cadorim, a direção dividiu a entrega. Alunos da manhã, pais, vêm pela manhã. Da mesma maneira, estudantes da tarde. Tudo para evitar aglomerações. Devem realizar a prova todas as crianças do ensino fundamental. A criança deve fazer essa prova sozinha. Deixamos muito claro que esta é uma avaliação diagnóstica. Foi elaborada pela Secretaria de Educação. E nós precisamos saber qual é o nível de aprendizagem das nossas crianças. Então, essa nota não vai contar para a aprovação da criança. Não se preocupem com isso. A devolução dos exames deve ser até a próxima semana e na escola, onde a criança estuda. Esta prova respondida pela criança poderá ser levada para a escola durante esta semana até segunda-feira, dia 15. Até dia 15, então, pedimos aos pais, encarecidamente, que devolvam a prova respondida pela criança na escola onde foi retirada. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Eloide Carli, essa prova é fundamental para avaliar as crianças e o material que está sendo disponibilizado a elas neste período de educação domiciliar. É muito importante, neste momento de atividades escolares não presenciais, que a criança mantenha a motivação para aprender. Então, que haja o vínculo entre as famílias e as escolas e que as crianças tenham uma rotina organizada em casa para saber que naquele momento ela vai fazer atividade escolar. Porque se a criança ficar sem nenhuma disciplina de horário, quando retornarmos para as escolas em horários normais, vamos estar desmotivadas e a aprendizagem não vai acontecer.